Vamos falar da eleição na PPM, Elivaldo Barbosa. Hoje você acompanhou boa parte da movimentação por lá. Fazia tempo que a PPM não tinha dias movimentados como esse, Elivaldo. Seis anos, para ser mais preciso, Joelso. Mas hoje, amanhã, começou movimentadíssima no prédio-sede da entidade aqui na Zona Sul de Teresina. Tudo por conta de uma disputa que envolve dois prefeitos no interior do Estado que buscam a presidência da entidade dos municipalistas piauienses. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Movimento intenso na sede da Associação Piaviense de Municípios. A urna eletrônica foi instalada na entrada do prédio. A votação começou cedo. Dois grupos disputam a direção da entidade municipalista. De um lado, o prefeito de Francinópolis, Paulo César Rodrigues, do Progressistas, partido que elegeu o maior número de gestores na eleição do ano passado. Paulo César garante que o partido está unido. Quando você vai para uma eleição qualquer, você tem que estar união em casa. E, no meu caso, como eu sou do PP, tivemos que unir o partido. O partido vem unido. Do outro lado, o prefeito de caridade do Piauí, a Toniel Silva, o Toninho de Caridade, que tem a estratégia para compensar a força dos progressistas do interior. Eu me considero que articulei mais, eu busquei mais, mas é natural que o progressista é um partido grande, que eles tenham essa facilidade de se integrar mais rápido. Mas nós procuramos, nós buscamos e acreditamos e confiamos na vitória. Elivaldo Barbosa, os candidatos estão na disputa, estão na briga, estão na luta, mas não dá para dizer que grandes lideranças partidárias estiveram alheios a essa disputa de associação. É, não, estão sim integrados a essa disputa, é uma entidade importante. Eu tenho certeza que o governador, o senador Ciro Nogueira, estão sim empenhados nessa eleição. Não é uma batalha, uma trincheira estratégica e tal, mas é importante estar ao lado dos municipalistas, dos prefeitos, na disputa dessa importante entidade que é a APPM. A eleição segue, tanto é que a movimentação iniciou cedo lá na sede da APPM, Joelson, e segue até às 5 da tarde. Como a urna é eletrônica, é só puxar o extrato, você já sabe ali o resultado. Não tem aquela emoção do voto, 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 aquele nervosismo danado, como existiu aí no passado. Agora, o bom dessa história, a APPM já tem um resultado animador. Mais de 180 prefeitos se filiaram à entidade, porque a cada 4 anos, essas filiações são renovadas. Então, a adesão foi acima do esperado. Significa dizer que, independente do resultado, tem-se aí uma expectativa do movimento unido, independente do vencedor Paulo César ou Toninho de Caridade, enfim, o importante é que a adesão foi... É provável que tenha atingido até os 200 prefeitos. Isso é muito importante para o movimento municipalista no estado do Piauí. Olha, eu diria que é uma das maiores filiações, se tiver de chegar. Aí é a vantagem, talvez, da disputa, porque você se esforça para buscar filiados, para ter apoio à sua candidatura. O passo seguinte é esperar que o resultado não traga sequelas, desfiliações. Ah, meu lado perdeu, então eu não quero mais saber. Isso não pode acontecer, espera-se que não aconteça. Quem ganhar, saiba ter a competência, ou tenha a habilidade, a competência de saber atrair o grupo que foi derrotado na eleição. Que, na verdade, que o grupo seja derrotado, não o movimento municipalista.